O que é isso? Que tempo é esse? Vai com calma, fruguês Vai com calma, fruês Hoje o bagulho tá louco, acabou o sol e veio um friozinho Todas querem uma conchinha, todas querem um namoradinho Mas eu não sou bobo, eu já peguei uma pra mim Pega ela, arrasta ela, leva ela pro cantinho Pega ela, leva ela, arrasta ela pro cantinho Pega ela, leva ela, arrasta ela pro cantinho Pega ela, arrasta ela, arrasta ela, arrasta ela, arrasta ela, arrasta ela Vou parar de fazer serenata e música de amor que eu sei que cê não volta Faz um tempo que amor acabou e você me largou e já sei que tem uma cota Será que rola uma recaída? E de novo em mim você quica Amanhã já pode me esquecer, só pra cura a carência da pica Será que rola uma recaída? E de novo em mim você quica Amanhã já pode me esquecer, só pra cura a carência da pica Será que rola uma recaída? E de novo em mim você quica Será que rola uma recaída? E de novo em mim você quica Amanhã já pode me esquecer, só pra cura a carência da pica Vai dar só pra mim, dá só pra luta, arrasta ela pro cantinho Pega ela, leva ela, arrasta ela pro cantinho Vai dar só pra luta, arrasta ela pro cantinho Vai dar só pra luta, arrasta ela Hoje o bagulho tá louco, acabou o sol e veio um friozinho Todas querem uma conchinha, todas querem um namoradinho Mas eu não sou bobo, eu já peguei uma pra mim Pega ela, arrasta ela, leva ela pro cantinho Vai dar só pra luta, arrasta ela pro cantinho Pega ela, leva ela, arrasta ela pro cantinho Vai dar só pra luta, arrasta ela pro cantinho Vai dar só pra luta, arrasta ela Será que rola uma recaída? E de novo em mim você quica Amanhã já pode me esquecer, só pra cura a carência da pica Será que não é uma recaída? E de novo em mim você quica Amanhã já pode me esquecer, só pra cura a carência da pica Será que não é uma recaída? E de novo em mim você quica Amanhã já pode me esquecer, só pra cura a carência da pica Vai dar só pra luta, arrasta ela pro cantinho Pega ela, leva ela, arrasta ela pro cantinho Oita só pra mim, oita só pra mim, oita só pra mim, oita só pra mim Esse é o DJ IDK, o melhor é de bobeira DJ IDK, o moleque é trapo E aí